E aqui no ponto turístico do Vale Jaguaribano, aqui em Limoeiro do Norte, no estado do Ceará, nossa querida Barragem das Pedrinhas. Estivemos aqui em outras ocasiões, criticamos, reivindicamos a limpeza e a preservação da nossa barragem. Muitas pessoas fizeram essa reivindicação, inclusive estou aqui ao lado de um dos vereadores, vereador de primeiro mandato, Darlson Pachá, ele que também fez várias reivindicações, outros vereadores também reivindicaram, as pessoas, os comerciantes. E hoje, Pachá, graças a Deus, a Secretaria de Infraestrutura, juntamente com o Ibernon, com a Fapija, fizeram aqui o trabalho, né? O Alemão mandou os funcionários dele, alguns funcionários, o Ibernon mandou outros, o Valdo Lemos, através da CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura, também mandou outros, e assim ficou linda e maravilhosa a nossa querida Barragem das Pedrinhas, Pachá. Boa tarde, Mazinho, mais uma vez. Feliz por estar aqui na Barragem das Pedrinhas, o cartão postal da nossa cidade, um negócio diferenciado, um vento, a água, né? E eu quero aqui ressaltar, Mazinho Gileudo, fazer aqui um esclarecimento. Nosso prefeito, José Maria Lucena, passou dois anos da sua gestão resolvendo as insolvências, as inadimplências deixadas por ex-prefeitos, né? Prefeitos passados que passaram pela Prefeitura do Iberno do Norte. Dois anos, um jurista renomado como o nosso prefeito, né? Que se esforçou bastante, que trabalhou bastante para tirar as inadimplências e as insolvências. E hoje nós estamos aqui na Barragem, né? Para agradecer, quero mandar um abraço especial para a família de João Filho, João da Viúva, o Zé Neto, que estão sempre aqui, né? Reivindicando as melhorias para essa comunidade maravilhosa. Juntamente conosco, eu tenho uma parceria muito forte com o João Filho, o Zé Neto, pessoas maravilhosas, João da Viúva, que trabalham incansavelmente. E o nosso prefeito, né? Voltando aqui, Mazinho, com muito esforço, conseguiu tirar quase 100% das insolvências, das inadimplências. Onde é que eu quero chegar, Mazinho? Aqui, nosso ponto turístico, nosso prefeito tem um projeto tramitando em Brasília, inclusive está para ser aprovada ainda, né? A luta é muito grande por conta dessas inadimplências, dessas insolvências, né? Um projeto maravilhoso aí, feito pela Alane, a secretária de Urbanismo, ex-secretária de Urbanismo, sua equipe técnica, que é a urbanização, tão sonhada, a urbanização da Barragem das Pedrinhas. O prefeito, em todas as reuniões na casa dele, na prefeitura, só fala nisso e às vezes eu já vi ele dar um murro no birô, para coçar a cabeça, por, né? Esse nosso município ter passado aí, para ele ter perdido dois anos, né? Inadimplências, de várias inadimplências, de ex-prefeitos, de prefeitos que passaram. Mas está na mente dele, está feito já o projeto, está em Brasília, ele está articulando, furando, mostrando lá os caminhos, vendo os caminhos para que seja aprovado, para que já já, né? Eu quero aqui dizer que já já, ninguém pode dizer dia, que ele não gosta disso, ele gosta de ação, de mostrar e começar e terminar. Esse é o diferencial do nosso prefeito e que já já, se Deus quiser, nós vamos aqui urbanizar essa tão sonhada Barragem das Pedrinhas. E hoje, Marzinho Gileudo, quero agradecer ao Valdo Lemos, ao nosso prefeito, pela limpeza, né? Está aí a coisa maravilhosa, linda. E falar um pouco do acontecido, né? De domingo, né? Que foi proporcionado devido, né? Essa limpeza. Pedi às pessoas, eu queria propor aqui para as pessoas, para os irmãos limoirense, que viessem separadamente, não viessem em multidão, em aglomeração. A pessoa veio, teve muita gente, volta a outro horário, tem aqui vários dias da semana, né? Não podemos, nós estamos, Marzinho ainda, quero ressaltar, Gileudo, nós estamos em isolamento social. Nós não podemos estar aglomerando, nós não podemos estar, né? Com multidões. Então, assim, foi um fato que a gente entende, por um lado, quatro meses já as pessoas dentro de casa e ver um negócio, uma maravilha dessa ser limpa e querer vir. Mas eu peço humildemente para que venha em horários diferentes, venha pela manhã, venha pelo meio-dia, venha pela tarde, sem aglomeração, né? Peço humildemente aqui, isso é um pedido também do nosso prefeito. Nós estamos em isolamento. Essa pandemia tem aumentado, isso é fato. Essa é uma doença invisível, Marzinho. Inclusive, você chegou a ter conhecimento, ainda, após ser curado, ainda fica com sintomas. Então, gente, não é brincadeira. Eu peço aqui, humildemente, que se mantenha no isolamento, que é muito importante, né? Nós temos também o caso da dengue, né? A chikungunya, da zika, né? Eu quero dizer que a covid mata, mas a dengue também mata. Então, nós temos que ter todos os cuidados, todas as precauções, né? É, para, com essas doenças, Marzinho. Ok, Pachá. Olha, a gente quer ressaltar aqui, Gisleudo. Muitas pessoas disseram, rapaz, olha aí, só foi os doidinhos da internet filmar, a barragem lotou. Mas é porque a gente precisava mostrar a situação, né, Gisleudo? Em que a barragem estava e como a barragem ficou. Foi colocada ali, né? Nós pedimos o cabo de aço, foi colocado lá. Está ali os aguapés, as plantas aquáticas sendo preservadas, né? As nossas plantinhas aquáticas, que elas servem muito para a limpeza da água, viu, Gisleudo? Os peixes se alimentam também, alguns peixes se alimentam. E aqui está, e atrai água, né, Pachá? Atrai água. E atrai água. E quero aqui reforçar, Marzinho, agradecer o Alemão, né, a Fapija, né, a todos que, essa parceria pública-privada, isso tem dado certo muito no governo Zé Maria. A parceria pública-privada, isso é importante e fundamental em qualquer gestão. Você tem que ter, né, essa parceria que aí as coisas andam. Então, Zé Maria, pelo prestígio, pela sua seriedade, tem conseguido muitos parceiros, né, em diversas, no município, em diversas áreas, para que venha conseguir aí superar os desafios. E esse é mais um desafio superado. E esperamos que as pessoas que aqui estão mantenham limpa. A gente já vê alguns sujinhos, ó, de sábado e de domingo. As pessoas precisam, né, se conscientizar e colocar o lixo no lixo, no seu devido local. Aqui a gente vê já, ó, aí, algumas garrafas, alguns plásticos, né. Então, pessoal, vamos se conscientizar, vamos nos ajudar no meio ambiente, vamos ajudar a manter sempre limpinho, que isso é importante para todos nós. Até para outras cidades, Mazinho, que vêm aqui nos visitar, ver o ambiente limpo, sai dizendo, Limoeiro é uma cidade de pessoas educadas, de pessoas boas, que mantém, é, a sua cidade sempre limpa. Ok, muito obrigado, vereador Darlson Pachá, Mazinho Maia, Gisleu Daraújo, sempre com esse trabalho aí imparcial, mostrando as belezas do nosso município, estivemos aqui cobrando, repito, Pachá cobrou, outros vereadores cobraram, o povo cobrou, e hoje a gente vê a barragem, né, das pedrinhas dessa maneira. Estivemos aqui também, Pachá, com o Domingos Neto, que era deputado federal e relator do Orçamento Geral da União, com o Domingos Filho, com o presidente do Denox, ele esteve aqui em Limoeiro do Norte, autorizou a liberação da água, Gisleu, o Alemão, também da Fapija, né, isso é muito gratificante. Vereador, eu quero lhe parabenizar pelo seu trabalho, você que vem aí do seu primeiro mandato, mas tem feito um excelente trabalho, um trabalho visivelmente, né, plausível, Gisleu, um trabalho muito bacana. Continue assim que o senhor, com certeza, terá um sucesso promissor na política de Limoeiro do Norte. Diretamente da barragem das Pedrinhas, o ponto turístico do Vale Jaguaribano, os doidinhos da NET.